Olá, tá tudo bem com você? Quero falar pra você de uma TV que vem fazendo um sucesso enorme da LG É o modelo 86 polegadas da LG NanoCell TV O modelo de referência dela é o 86SJ9570 Ela possui resolução 4K Ela tem o HDR Você tem um amplo ângulo de visão sem distorção Você tem o HDR ativo com o Adobe Vision E você tem um sistema de som Harman Kardon Com o WebOS 3.5 Ela é muito rápida pra você poder navegar na internet Sempre que eu trago um item aqui no canal Eu faço uma pesquisa e tento encontrar o melhor preço do Brasil E foi exatamente isso que eu fiz com esse modelo Tô deixando um link de referência aqui na descrição É o primeiro link pra que você possa clicar, acessar Olha a ficha técnica, vê todas as informações sobre esse modelo E se você adquirir a sua, depois você volta aqui no canal E compartilha a sua opinião com a gente Diz o motivo de você ter adquirido Se você pegou ela pra poder jogar Ela faz um sucesso muito grande no público gamer Ou se você pegou ela pra ter como entretenimento mesmo Você quer ver vídeos no Netflix Quer acessar sua TV a cabo Quer acessar a TV aberta Sabe, quer utilizar pra trabalho Pra apresentação de projetos Pra você poder criar conteúdos Editar vídeos, editar fotografias É uma TV enorme, de muita qualidade E principalmente que tem recebido avaliações super positivas nos últimos meses É por isso que eu venho trazendo ela aqui no canal Pra que você pudesse conhecer um pouquinho mais sobre esse modelo Eu gosto muito dela, acho ela muito bonita A qualidade de cor que ela possui é incrível É altíssima definição É uma Smart TV 4K A LG tem crescido muito em tecnologia nos últimos anos O que eles tem investido nesse segmento É algo fantástico E eles criaram uma expertise muito grande Fazendo produtos de altíssima qualidade Com muita tecnologia embarcada Esse que é um ponto muito legal Então dá uma olhada na descrição Caso tenha alguma tecnologia que você não conheça específica dela Volta aqui e comenta comigo Mas eu acredito que essa TV vale cada centavo Na minha visão, a LG acertou em todos os detalhes sobre essa Smart TV Todos os pontos, eles fizeram algo excelente Ela tem uma construção muito boa Ela tem bordas fininhas pra você ter um aproveitamento de tela melhor Ela é extremamente, a espessura dela é super fina Pra você ter uma elegância Ela é muito elegante, ela é muito bonita Você vê que o designer dela é muito bem desenvolvido Ela é muito grande Não vai ter como alguém passar na tua sala Sem elogiar essa Smart TV Pela qualidade, pela beleza que ela possui Eu acho ela muito, muito bonita Uma das Smart TVs mais bonitas aí da atualidade E principalmente, ela vem sendo extremamente bem avaliada É rápida pra acessar a internet É rápida pra poder fazer atualizações Pra poder carregar páginas Você pode conectar o teu PS4, o teu Xbox Você pode conectar o teu notebook nela O teu desktop, usar como tela principal Cara, dá pra fazer muita coisa, muita coisa mesmo Você pode estar vendo um vídeo no seu smartphone Parei o YouTube com ela E aí você manda o vídeo que tava no teu smartphone Pra dar play nessa Smart TV Nossa, dá pra fazer muita coisa É uma TV muito versátil É uma TV de altíssima qualidade Ela tem um preço um pouco mais alto Porque é 86 polegadas É uma das maiores polegadas Que nós temos disponível hoje Mas assim, é uma TV incrível Que na minha opinião vale a pena em cada detalhe É um investimento que é muito legal Pra você que quer buscar uma imersão melhor Pra você que quer buscar algo mais bacana aí Pra você poder consumir Mas é isso, galera Se você adquirir a sua, né Dá uma olhada no link aí na descrição Mas se você garantir a tua Cara, volta aqui no canal Deixa nos comentários a sua opinião Que você acha sobre ela Você vai ajudar várias outras pessoas Que estão chegando aqui no canal também Então compartilha a tua opinião Cada inscrito do canal tem uma maneira de utilizar Pegou por um objetivo, né É muito legal que vocês voltem aqui E compartilhem com a gente, tá bom? Bom, é isso Se você gostou do vídeo Deixa o seu like aqui Muito importante Se inscreva no canal Clicando no botão vermelho aí embaixo Ativa o sininho Pra você receber notificação Sempre que sair vídeo novo Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Manda pra um amigo, pra uma amiga Joga no grupo do WhatsApp Do seu trabalho Dos seus amigos aí Da sua família Quem sabe você não ganha uma Smart TV dessa De presente de alguém que gosta muito de você Muitas pessoas já me relataram coisas assim no canal Sabia? Elas compartilham E aí elas mostram que estão interessados Às vezes alguém que gosta Pode voltar aqui e dizer, né É muito legal E eu acho isso super bacana Você também vai estar ajudando o canal a crescer bastante Muito obrigado por você estar aqui Dá uma olhada no link na descrição Se você garantir a sua Volta e comenta com a gente depois Obrigado e até mais Tchau, tchau Tchau Tchau